Ok, vamos! Pode faltar aquele churrasco. Enquanto a carne estava assando, aproveitamos para começar a limpeza do nosso jardim. Como vocês podem ver, a grama já estava um pouco alta e ao redor, ali onde tinha as flores e algumas plantas, estava bem feio. Agora dá uma olhada nessa carne. Maravilhosa! Nós demos uma pausa ali na limpeza do jardim para a gente almoçar. Após o almoço, fomos para essa parte da frente da casa. E só descobrimos que essa parte também fazia parte da nossa casa há muito pouco tempo. Então, estava muito feio, estava o mato muito alto. Eu não consegui gravar o antes para vocês, mas estava bem feio. A gente demorou bastante tempo para limpar e esse foi o resultado. No domingo, deu um dia maravilhoso. E aproveitamos o dia no parque. Fizemos piquenique e brincamos muito com a Rebeca. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Isso ajuda bastante a gente. Também deixe seu like, seu comentário. E aí? Então, vamos lá. Rebeca! 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 Vem! Vem! Rebeca! Rebeca! Ok, 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 ok E aí E durante a semana eu aproveitei para terminar a limpeza do nosso jardim na parte de trás da casa Deu bastante trabalho mas esse foi o resultado Eu amei E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo